Galera do Youtube, bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal, eu quero passar pra vocês aqui Pelo mínimo, no mínimo, 5 dicas super importantes Pra vocês em máquinas de lavar Pra você que é leigo no assunto Pra você que não tem muita experiência Pra você que não tem ainda muito conhecimento sobre máquinas de lavar roupa Gente, eu quero explicar pra vocês Os detalhes principais que acontecem na máquina Você que abriu sua oficina agora Às vezes não tem muita experiência E neste canal fazemos questão de te ajudar Pra que você tenha conhecimento Vou te dar 5 dicas super importantes Vocês que não conhecem de máquina Ou é leigo no assunto, vai gostar muito Mas pra quem já é profissional, é técnico, sabe tudo Esse vídeo é interessante pra você, beleza? Um abraço, fica com Deus Deixa pra aqueles que precisam mesmo Então vamos mostrar aqui, pessoal O seguinte Vamos supor Que você chega na casa do cliente Para fazer um orçamento E aí você pergunta para o cliente O que é que a sua máquina não faz? Não vai perguntar pra ele assim Qual é o problema da máquina? Senão vai dizer Não, se eu soubesse o problema Eu consertava, ok? Então não faça isso Pergunta de outro jeito Faça assim O que é que sua máquina parou de fazer? Só me diz o que ela não faz mais Digamos que o cliente fala pra você assim Olha, minha máquina parou de jogar água Certo? Minha máquina parou de jogar água para fora Esta mangueira aqui Esta mangueira Que vai no tanque Não sai água Não sai e não joga água Ok? Aí já vai vir na tua cabeça Então se ela não joga água Também não centrifuga Porque a máquina Quando não joga água Não centrifuga Por quê? Porque se não estiver vazia Esta mangueirinha do nível Aqui, pessoal Que está aqui dentro Não sei se você consegue ver Esta mangueirinha aqui Ela tem a função de informar Lá em cima Para o pressostato Para o nível de água Que a máquina já está seca Se essa mangueirinha informar Que a máquina já está seca Ela só informa Depois que essa bomba Jogou toda a água para fora Quando jogou toda a água para fora Então Esta aqui Esta mangueirinha vai indicar Que a máquina está vazia Então a máquina começa a centrifugar Então quando o cliente fala Minha máquina não joga água para fora Então você sabe também Que ela não centrifuga Ok? Então você vem nessa bomba aqui E examina Se esta boa Ou se esta ruim Tá, pessoal? Se esta bomba estiver boa Esta é a primeira dica Se a bomba estiver boa Então Tem alguma coisa Trancada aqui dentro Aí você tira a bomba E olha o que está trancado Esta bomba Você pode ligar na tomada Porque é um motorzinho elétrico Ok? Tira daqui da máquina Desliga da máquina Torninho aqui Tira os dois fios E liga direto ela na tomada Com a extensão Que você vai saber Se a bomba está boa ou não Ok? Esta foi a primeira dica Importante Que eu queria passar Para vocês hoje Primeira dica Vamos agora Para a segunda dica Você entendeu Que se não jogar água Não se centrifuga Normalmente Porque com a cheia de água Não pode se centrifugar Vamos para a segunda Segunda dica O cliente fala para você assim Minha máquina não entra água Tudo bem Se sua máquina não entra água Vamos lá examinar Vamos lá na torneira Se a torneira está aberta E a máquina está ligada Pedindo água para entrar Não entra água Então vamos Para esta peça aqui Esta válvula Isto aqui Uma válvula Ok pessoal? No caso desta Brastemp Esta válvula tem três saídas Tem uma saída para lavar E uma saída para enxaguar Ok? Na hora da centrifugação Tem uma outra Que ainda joga uns Joga uns esguichos de água Para tirar o sabão E tirar a espuma Ok? Então se a máquina não entra água Aqui você tem uma válvula Você vai soltar Este parafuso aqui atrás E este parafuso E ela levanta a tampa da máquina E embaixo aqui Você vai precisar Uma chavezinha bem pequena Ou um alicate Para soltar esta válvula Ela que estará com problema Ok? Se não jogar água Eu vou te mostrar uma aqui Vamos completar esta dica Bem bonita Aqui temos Este modelo aqui É da Consul Mas Consul e Brastemp É muito parecido Praticamente igual Só que a outra tem três E esta é só duas saídas Certo pessoal? Então uma bomba desta É para enxaguar Joga água no enxágue E esta Joga para lavar Ok? Então você pode examinar Se isto aqui tiver queimado É possível trocar Só uma Tirar de uma bomba usada E colocar esta peça Se esta é queimada E esta é boa Isto aqui também Você pode ligar na tomada Porque é Pode tirar da máquina E ligar direto na tomada Na rede de luz Para ver se ela funciona Porque ela é também Um transformadorzinho Que você pode ligar tranquilamente Sem necessidade da máquina Beleza? Esta foi a segunda dica Na casa do seu cliente E o cliente fala para você assim Minha máquina Não bate Minha máquina Não está batendo a roupa Ela enche de água Presta atenção Ela enche de água Mas não bate Na hora de bater Só faz o barulho Mas não vai Parece que está batendo Mas não bate Então pessoal É o seguinte Examine Porque esta peça aqui Pode estar espanada E se ela estiver espanada Ela não vai bater Espana aqui dentro Do agitador E ele fica desgastado E não bate a roupa Você liga a máquina Faz barulho Como se estivesse batendo Mas não bate Vou mostrar para vocês E espana aqui dentro E perde todas aquelas estrias Tá? Ela perde aquelas estrias Que tem ali dentro Esse aqui é um batedor Também é de uma máquina Que faz tudo Tá? E é muito parecida Com aquela lá Ok pessoal? Olha aqui Esse é o batedor E ela espana Certo? Ela espana Aqui dentro E daí não vai mais Se ela espanar Se desgastar Dessa peça As estrias Ela não vai prestar mais A máquina vai ficar Fazendo barulho Aparentemente Você vê que ela vira a roupa Que ela não tem força Para bater Ela mexe a roupa Mas não bate Não limpa Ok? Foi a terceira Né pessoal? Terceira dica Vamos para a quarta Quarta dica O cliente fala Para você assim Minha máquina Parece que está Ela aciona Ela bate E tal Até mais ou menos Bate meio devagar Mas na hora De centrifugar Não tem força E cheira queimado Pessoal Vou falar para vocês Tem duas coisas Que podem fazer isso Na quarta dica Tá? Tem duas coisas Que podem fazer isso Primeira Pode Tchau 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 Tchau